Muitos só querem ver o meu fim Tosse pra não ver o meu sucesso Fala mal de minhas escondidas E vinde a qualquer pressa a minha vida Melhor que estar no agrado dos homens É estar no querer do Senhor Pois ele me conhece por dentro E quis fazer de mim um adorador Poder tirar quantas pedras que quiserem E essas pedras não me ferem Porque estou nas mãos de Deus Se estou nas mãos de um Deus que tem poder Eu vou conseguir vencer Todos os inimigos meus Muitos só querem ver o meu fim Tosse pra não ver o meu sucesso Fala mal de minhas escondidas E vinde a qualquer pressa a minha vida Melhor que estar no agrado dos homens É estar no querer do Senhor Pois ele me conhece por dentro E quis fazer de mim um adorador E quis fazer de mim um adorador Poder tirar quantas pedras que quiserem E essas pedras não me ferem Porque estou nas mãos de Deus Se estou nas mãos de Deus Se estou nas mãos de um Deus que tem poder Eu vou conseguir vencer Todos os inimigos meus Poder tirar quantas pedras que quiserem E essas pedras não me ferem Porque estou nas mãos de um Deus Porque estou nas mãos de Deus Se estou nas mãos de um Deus que tem poder Eu vou conseguir vencer Todos os inimigos meus E as pedras não me ferem